Quando eu te encontrei Vi o amor em seu olhar Você então sorriu Tanta luz a iluminar No meu mundo escuro Aos poucos pude enxergar Nós dois juntos vi em você O meu par E hoje eu estou aqui Te esperando no altar Se você me der um sim Para sempre eu vou te amar Temos tanto em nossa história Pra caminhar Juntos sei que vamos seguir Mas se por acaso um dia eu não te alcançar Só te peço, espera por mim Você me faz feliz Sou o espelho a refletir O amor que você me der Vai voltar pra ti Te prometo Será assim O amigo sincero Contigo até o fim E que seja assim Hoje eu escolhi O meu par Obrigado Muito obrigado pelo carinho Obrigado mesmo